De tudo que eu tenho, a melhor parte é você De todas as riquezas, a maior delas é você Tudo se vai com o tempo, tudo tem validade Tudo está preso ao tempo, você me deu a eternidade Tudo se vai com o tempo, tudo tem validade Tudo está preso ao tempo, você me deu a eternidade De tudo que eu tenho, a melhor parte é você De todas as riquezas, a maior delas é você Tudo se vai com o tempo, tudo tem validade Tudo está preso ao tempo, você me deu a eternidade Tudo se vai com o tempo, tudo tem validade Tudo está preso ao tempo, você me deu a eternidade De tudo que eu tenho, a melhor parte é você De todas as riquezas, a maior delas é você De todas as riquezas, a maior delas é você De todas as riquezas, a maior delas é você O admirando Deixa eu ficar aqui A sua sombra O adorando Deixa, deixa, deixa Deixa eu ficar aqui Bem perto Deixa eu ficar aqui O admirando Deixa eu ficar aqui A sua sombra O adorando De tudo que eu tenho A melhor parte é você De todas as riquezas A maior delas é você O único lugar em que eu sou É esse lugar Chame Ele no seu quarto agora Chame Ele na sua casa agora Chame Ele na sua casa agora Chame Ele na sua casa agora Deixa eu ficar aqui Diga isso a Ele Deixa eu ficar aqui Partido Esse é o ano Onde está apenas você e Ele Chame Ele por segredo Chame Ele por segredo Você e sua família agora Levanta suas mãos e diga Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar aqui Bem perto Deixa eu ficar aqui O admirando Deixa eu ficar aqui A sua sombra O adorando Deixa eu ficar aqui Legenda Adriana Zanotto